Uma ocorrência surpreendente ocorreu neste sábado aqui em Cachoeira do Sul Uma viatura da Brigada Militar foi levada por um assaltante no momento em que a guarnição atendia outro caso na rua Júlio de Castilhos O ladrão foi pego e identificado como Guilherme Fontanari Escolaudi, de 38 anos, conhecido como Dalua A audácia surpreendeu a polícia Nos chamou a atenção também a audácia desse criminoso, um indivíduo que tem diversos antecedentes policiais Acabou agredindo a guarnição da Brigada Militar, felizmente foi capturado Trazido de delegacia, foi autuado por roubo de veículo e resistência Encaminhado ao presídio de Cachoeira do Sul Outro fato que nos chamou a atenção é que ele já havia sido preso na sexta-feira à tarde por furto de veículo Esse indivíduo tem, como eu já referi, diversos antecedentes policiais, diversos crimes Crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio E nessa semana ele já havia subtraído um veículo e a suspeita de que havia subtraído outro também O carro teria ficado aberto facilitando a ação do assaltante Ele partiu com a viatura até a Praça Honorato, onde ocorreu a intervenção A soldado teve que entrar em luta corporal com o ladrão A PM teve ferimentos e foi atendida no HCB E E E